Gente, o Camilo é taxista, trabalha pra caramba, né? Trabalha 24 horas, folga 24. Isso. E agora tá sentindo dores. Onde são as suas dores, Camilo? Dor nas costas e no calcanhar, só lá do pé. Tem a ver com a profissão, doutor João? Com certeza. Camilo. Infelizmente, o taxista, a profissão dele é essa, não tem como fugir. E dor na coluna, dor de calcanhar, dor de panturrilha, perna inchada, cãibra, dormência, dor de cabeça, é doença de motorista. Pelo fato de você estar dentro da sua profissão, isso a gente chama de doença laboral, é doença do trabalho. Pelo fato de você não ter como evitar isso, que às vezes você faz umas corridas longas, às vezes você fica muito tempo dirigindo, é óbvio que você vai sentir isso daí. Agora, convém você também, nos seus horários de folga, você ter alguma atividade física fora disso. Ou academia, ou se não, fazer uns alongamentos em casa, ou fazer algumas fisioterapias. Você tem 28 anos, quer dizer, você é um menino. Por enquanto, você aguenta o regaço. Mas depois, com o passar do tempo, essa coluna vai dar problema, essas pernas, essas articulações vão dar problema. Então, eu recomendo o taxista seguir, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Agora, sempre que puder, dá uma esticada, dá uma caminhada, porque é isso que você chama de doença a longo prazo. Hoje dá pra tocar, mas isso vai piorando. Tá bom, querido? Tá.